O meu patrão Essa semana foi muito pujada Por favor, patrãozinho, dá essa liberada Toda a galera já foi em casa e eu tô aqui no cantão Só olhando pra sua cara Deixa eu sair, deixa eu ir pra balada Tô forte, fica tranquilo, ninguém vai saber de nada Deixa eu sair, deixa eu ir pra balada Tô forte, fica tranquilo que eu não conto Pra moçada O meu patrão Libera eu, você tá aí Eu vou pra bar Eu vou beber até cair Em plena sexta-feira, olha eu tô aqui trabalhando Todos os meus amigos Na ganda e a bar O meu patrão Libera eu, você tá aí Eu vou pra bar Eu vou beber até cair Em plena sexta-feira, olha eu tô aqui trabalhando Todos os meus amigos Na ganda e a bar E eu tô Bora, meu filho Vem, meu patrãozinho Vou na pegada do MR aí Chega pra fazer comigo, meu parceiro Caiu, coxa, tipo a roda de periferim Bora, meu patrãozinho Caiu, coxa, velho Vamos nós, sucesso Essa semana foi muito puxada Por favor, meu patrãozinho Dá essa liberada Toda a galera já foi pra casa E eu tô aqui no plantão Só olhando pra sua cara Deixa eu sair, deixa eu ir pra balada Tu pode ficar tranquilo Ninguém vai saber de nada Deixa eu sair, deixa eu ir pra balada Tu pode ficar tranquilo Que eu não conto Pra moçada Ó, meu patrão Libera eu, mas sei daí que eu vou pra balada Eu vou beber até cair Vem, na sexta-feira Eu tô aqui trabalhando Todos os meus amigos Na ganda e a bar E eu tô Meu patrão Libera eu, mas sei daí que eu vou pra balada Eu vou beber até cair Vem, na sexta-feira Eu tô aqui trabalhando Todos os meus amigos Na ganda e a bar E eu tô Ó, meu parceiro Mateuzinho Esse é sucesso, velho Valeu, meu parceiro Caio Costa Tamo junto, rapaz Essa parceria Essa parceria já é sucesso Uh! E eu tô aqui blue Música 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 Legenda por Sônia Ruberti